O papai que tá na zaga, eu vou ter que... Desceu, ela subiu, desceu, subiu Desceu, ela subiu, desceu, ela subiu, desceu, eu vou te notar E o que eu reposto o teu agulha? No canuba furando com os amigos da boca O cara nas águas de batido, o Platão foi sofrido e não vou blindar Ela quer um lance escondido, robôs e proibida, a vinha taluca Se descobre que eu sou batida, ela joga a confusa querendo lidar Vem cá, linda Bichinha se revela, ela que tá rebolando, descendo de perna aberta Tá muito louca O proide tá aí, hoje vai repetar com ela A tropa tá aí, hoje vai repetar com ela Ela flexiona a teta, flexiona a teta Ela flexiona a teta, flexiona a teta Ela flexiona a teta Ela flexiona a teta, 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 flexiona a teta, flexiona a teta Ela flexiona a teta, flexiona a teta, flexiona a teta Então menina se prepara Primeiro toma aqui, depois leite na sua cara Piranha treinada O que você sabe fazer? Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Taca, 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 taca perereca Que os menores te atravessam Taca, 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 taca Trava na pose, chama no zoom down close 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 Ela tem fama, é ruim no amor, mas é boa na cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento Seto, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar Vem, se deixar render Vou como sereia naufragar você Satisfaça o meu prazer Te provocar e deixar você querer Haha, vai pegar sim Tá, 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 tá Oi, oi, toma Vem, 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 vem Vem, 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 vem Eu fico com uma vaga Toma, seu cavalo Vem, vai, 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 vai Se eu cavalo Vai, vem, vem, tenta Lama,ray, inventory Vem, vem, vem Vem, vem, quê Com isso, Neste assunto eu vou pensar Quanto que cê vai descer Pra eu poder te apreciar A minha show depilha Luiz e menina linda Tá louca com a minha quadrilha Sua boca drogando pilula 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3 2, 1, 1, 2 1, 2, 3 1, 1, 2, 4 2, 3 1, 2, 1 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3, 2, 4 Quando que cê vai descer, pai, eu poder te apreciar A minha xodequilha, Luiz e menina linda Tá louca com a minha quadrilha, sua boca drogando pelo lá Jogar, te convencer Ha ha, vai Pegas Piques Industrie, bota aquele pique Vou botar, vou botar Tudo que pariu, DJ LK que tá tocando Bota a base rasteirinha Um é trenta, 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 um é trenta Vem, se deixar render Vou como sereia naufragar você Satisfaça o meu prazer Te provocar e deixar você querer Quando ela me molha, ela rebola toda vez Você joga sujo e eu fico maluco e tô ficando de pato Bota até o chão Em quem eu lhe me molha, eu bom falar Não falei pra ela, eu bota um é trenta, um é trenta Por incrível? Tá vendo? É trenta, um é trenta no chão Muito bom! Sabe, eu consigo viver Oh, 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 baby, I need to know Se não tem baile na quebra, bebê agita As colega que o da BS e o bebê vai te buscar Ela se amara, peça no calibre, se interessa E tá tendido na família pra brotar Hoje tem baile no cerrão, chama as beat pra sentar Os que deixam ela na onda e o campo e o fumo lá Hoje nada mais importa se é na base que ela joga Porque criminosamente É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de babo 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 Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê tu se fudo Tá na treta de abate da tropa do maridão Pá de peixe Ei, maridão Pá de peixe Pá de peixe E te forçou Do carro atrás do bailão Duas brugueirinhas famosinhas do mundão Atrás do bairro eles é pelas retas do carro de cotão Pá de peixe Pá de peixe Pá de peixe Ei, se deixa render Vou como sereia naufragar você Satisfaça o meu prazer De provocar e deixar você querer As piranha me ama Daquele jeitão Eu boto a pistola pro altela Jogo o bundão no chão Eu boto a pistola pro altela Jogo o bundão Você se foi Gostava tanto de você Tô de baile em baile Tô tentando te esquecer Eu só achava aqui nós dois Não sei quem é tudo a ver E de dose em dose Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Tô tentando te esquecer Passarinho Isso é esse Mexica Buda Mexica Buda Mexica, Mexica, Mexica Buda Buda, 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 Buda Puba, 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 Puba It's a remix and I'm coming with that bow, bow, bow Pretty bitch I'm trying to hit her with that bow, bow, bow Can't catch me slipping I'ma up it when I bow, bow, bow And bitches dance I throw them bands and make them dance, nigga Diga, Diga, Diga ün Verdeu maior foutu Amiga, Diga, Diga, Diga Perdeu Eeeee Chegou Quanto a moda de razão Oublicano Sabe que no meu som mete dança Não preparam que vai começar Senta, blá Bá que tanta ai Força A moça assim vai machucar Sem tabela, vai ter tanta força Pinky pink, girls, girls, girls Glitter, glitter, glitter Girls, girls, girls Together, forever We're Linda And Heather Best friends Que grave é esse pretinha que teu bumbum balança Que grave é esse lourinha que teu bumbum balança Que grave é esse moreninha que teu bumbum balança Faz tum 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 e a menina dança Faz tum 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 Tu fala que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um, que essa porra é ruim, não é guaravita Faço bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Minha fala de esquecer Colocando, 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 né? Colocando Do baile de fazenda Do baile de fazenda Puta na treta de abate da tropa do marido Vá de peixe 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 Eu veio porque tu me Se essa bunda, se essa bunda fosse minha Eu levava pra casinha só pra ver ela jogar Impédinhas, impédinhas de diamante Fiz um cordão ignorante só pro seu olho brilhão Ai, que gostoso Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo Mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Minha noite pega de quatro mesmo Puxa teu cabelo, man Minha noite bota de quatro mesmo Puxa teu cabelo, man For better food on apple juice Can I sip on the cup? Mix it with some 1942 And I'm here Girl, you're chosen Fuck it up when you bust wide open It's the ocean I'm just imposing That you give it to me And just me Foi por isso que o Dóginha se encantou Vem e bota aqui na base Vamos fazer a análise Minha piroca é só suar Rebolando bem devagar Contraindo a xereca que é espetacular Você se foi Gostava tanto de você De baile em baile tô tentando te esquecer Seu sorte já vai que nós dois Não sei quem é tudo a ver E de dose em dose tô tentando te esquecer Tô tentando em dose Tô tentando em dose Tô tentando em dose Tô tentando em dose Suave como um vulcão Tranquila como um vulcão Se joga num vulcão Não sei porque você se foi Gostava tanto de você E de baile em baile tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Tô tentando em dose Tô tentando em dose Regalei câmera lenta Chama as amigas que brisa no chão Ela fica no colo, ela senta, vai Não falado por aí Bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca no cabelo Eu vou ficar damnado se você não pode ser certo Eu faço a chance Que eu nunca ia ter contato, eu ia mudar Eu vou ficar ninho Eu vou ficar de fã Isso é esse Mexica bunda Mexica bunda Mexica, mexica, mexica bunda Bunda, bunda, bunda Puba la pouba la pouba Puba la pouba la pouba la pouba Girl, I love you when we Do it, turn you on, shorty Tell me if I'm on It's a remix and I'm coming with that bow, bow, bow Pretty bitch, I'm trying to hit her with that Can't catch me slipping, I'ma up it when I And bitches dance, I throw them bands and make them dance, nigga Kill half off, so do I Vendendo do crono, bafurando com os amigos da boca Pucando as aguas de bate, do plantão vai sofrida e não vamos blindar Ela quer um lance que esconde do romance, broida, ali a taluca Descobre que eu sou partida, ela joga com chusa querendo me dar Vai, Calita Hey, se deixa render Ou como sereia naufragar você Satisfaça o meu prazer Te provocar e deixar você querer I'm planning, my best friend We're killing, no new friend Give it up, but there's no one else good I'm planning, yeah Tu fala que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um, que essa porra é ruim, não é guaravita Passa o bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Ha ha, vai Pegas Pique, pique, pique de indústria Bota aquele pique Vou botar Vou botar Tudo que pariu DJ LK que tá tocando Bota a base rasteirinha O cara, mulher Sabe que no meu som mete dança Então prepara que vai começar Senta pra lá, pra que tanta força Eita moça assim vai machucar Senta brava, vai ter tanta força Pink, pink, pink Girls, girls, girls Glitter, glitter, glitter Girls, girls, girls Together, forever We're Linda And Heather Best friends Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda Beber tu se foda Eeeeeee Eeeeeee Eee 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 Passarinho Que sou esse Veste com a bunda Veste com a bunda Veste com a bunda Bunda, bunda, bunda Pumba la pumba la pumba Pumba la pumba la pumba Dime no 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 Vocêätte ele poder mais destruir Por que eu 서i disponível? I'm feeling you My best friend You made a No, no friend You made it Oh there's no one I used pi I'm killing I'm killing you Que eu reposse o teu ego Entrando, fulgando pra afurado com outro amigo da boca Sua boca das agua de base do plantão vai sofrido e não vamos blindar Ela quer o lance que esconde do robôs e brobida na via, tá louca Se descobre que eu sou parte dela, joga com chusa querendo lutar Vem, calita Se escuta em baile, na quebra, bebê agita As colega, aqui o da B, assim o bebê vai te buscar Ela se ama, ela peça no Caribe Junto é saída, pedido na família pra brotar It's a remix and I'm coming with that bow, bow, bow Pretty bitch, I'm trying to hit her with that bow, bow, bow Can't kiss me slipping, I'ma up it when I bow, bow, bow And bitches dance, I throw them bands and make them dance, nigga O cara, mulher, sabe que no meu som é te dança Então prepara que vai começar Senta pra lá, pra que tanta força Eta moça assim vai machucar Senta pra lá, pra que tanta força Pink, 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 gross, gross, gross Glitter, 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 gross, gross, gross Senta pra lá,writer, aí perspective E de porção Contri tup喝 Tu veio na intensão Contri tup喝 Tú tá na treta de ação Contri tup喝 Dá tropa do marido Contri tuph sin Contri tup Eu fala que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um, que essa porra é ruim, não é Guaravita Faça um bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Botei no spot pro escapamento estralar Fogada mulher, sabe que no meu som mete dança Então prepara que vai começar Senta pra lá, pra que tanta força? Eita moça, assim vai machucar Senta pra lá, pra que tanta força? Eita moça, assim vai machucar Ai, que gostoso Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo saca, 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 aquela chata Minha noite pega de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo Minha noite bota de quatro mesmo, puxa teu cabelo mesmo Ai Ananda, acho que você precisa me esquecer Mano, eu esqueço ele a hora que eu quiser Eu quero ver ele me esquecer Eu já esqueci Do teu casaco cinza que eu achei jogado Do lado da cama na primeira vez Uma e meio, duas horas Elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô Com a tropa do robô Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate Tata tropa do robô 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 Ela sentando é uma delícia Que quando me fascina Só de olhar essa mina me hipnotiza Só de olhar essa mina me hipnotiza